Música 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 Fala ai galera Aqui é o Felipe Com mais um Fitch HC Bom eu estou aqui Com o Fitch Sour E Poxy Pra você aqui Máquina e Fitch aqui no Fanta Aconte� É só o grupo de café Tem muita música escura com o Bob Sponcha Música Antes que você possa se perguntem Felipe Temags Temags Música 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 Ah! Ah! O que é isso? Uma coisa gente, eu pretende focar com os fios em cima da 4DK E assim se desligar se acabou, boca de pariu O que é isso? 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 O que é isso?